Aí um outro diretor ia para Recife, fazendo não sei o quê, e falou, pô, tem um moleque novo aí e tal, quem é? Tinha dois moleques na época, um era o Castrinho, que era um rapaz, Castrinho, eu fui ver ele no teatro, eu ficava de boca aberta, falei, puta, esse cara é demais, esse Castrinho está na Record até hoje. Depois ele fez a escola do professor Raimundo, depois ele fez A Meu Pai Pai, lembra? Com o Chico Anísio, era um cara fora de série, até hoje, ele é muito bom. E eles diziam, esses dois caras aí, o pessoal ilugiava e tal, aí esses caras me levaram, fiz uma peça, quando eu voltei de Recife, o Walter Pinto, que era o grande empresário de peças, ele trazia Lidor de Paris, ele trazia aquelas Argentinas, foi ele que trouxe Ivaná a primeira vez, Ivaná se procura depois na internet, você vai saber quem é, foi o grande travesti do Brasil primeiro, era uma coisa assim, maravilhosa. Aí esses caras me contrataram lá para fazer o teatro Recreio. E todo dia tinha um cara que assistia a peça. E eu ficava olhando aí e perguntei, será que ele tem alguma namorada? Porque, pô, na minha peça tinha, acho que 60 mulheres, era mulher que entrava de biquíni, mas que entrava sem nada e tal. Teatro em revista, né? Aí o cara falou, não, esse é um dos diretores lá da Tupi. Eu falei, pô, mas ele está todo dia aqui e tal. Um dia eu vou saindo e ele está lá fora me esperando. Ô, Dede, eu queria falar com você. Eu falei, você é o Arnô, né? Pô, sabe o nome? Sei, todo mundo aí sabe que você é o Arnô da Tupi. Pois é, eu queria te fazer um convite aí. Eu falei, para quê? Eu vou te explicar. Nós temos um rapaz que veio do Ceará. O nome dele é Antônio Renato Aragão. Ele veio do Ceará e ele está até com a família e tal, mas ele não funcionou bem. Ele veio lá do Ceará. Eu acho que o padrinho dele era um dos... Não é dono. Como é que chama esses caras? É tudo sócio. Ah, um dos donos, né? Isso é tudo sócio. Cotista, não. Ah, sim. Sei lá. É uma coisa assim. Acionista. Acionista. Pô, tu não erra um, meu cara. Ele era um dos acionistas e pediu para trazer ele para cá. Aí o Arnô falou, eu fui conversar com ele. O Arnô já escrevia para o Chico Anísio. O Arnô era uma capacidade única, sim. Ele falou, eu fui falar com ele e ele falou o seguinte, ele está muito acostumado a trabalhar com um cara do lado dele. E ele não está se adaptando muito... Sozinho. Sozinho. Eu falei, posso ver esse cara trabalhar? Ele falou, pode. Quando ele trabalha tal dia, eu vou lá. Mas não fala nada. Eu fui lá, fiquei, era tudo com auditório, era ao vivo essas porra. E eu fui lá e vi, vi, vi. Falei, Arnô, esse cara não é ruim, não, cara. Ele está fazendo a coisa errada. Como coisa errada? Falei, botaram o cara para dançar, cantar. Não é a praia dele, não. Eu estou te dizendo com um olhar de palhaço de circo. Mas ele é engraçado, cara. Ele tem uns trejeitos, umas coisas muito engraçadas. Ele falou, é, o negócio é o seguinte, quero ver se você topa fazer uma dupla com ele. Eu falei, pô, eu não queria fazer mais televisão e tal. Ele falou, eu falei, leva ele na minha casa. Levou ele na minha casa. Eu morava ali em Ipanema na época. E ele chegou lá, me apresentou. Falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Ah, pronto. Ele já era Didi. Ele já era Didi? Já era Didi no Ceará. Caralho. Desde pequeno, no Ceará, ele já era o Didi. Aí, a gente deu risada com essa situação. Ele te trouxe os textos aqui. Eu falei, deixa eu dar uma olhada aí. Peguei o texto. Falei, pô, cara, quem escreve isso aqui? Ele falou, eu. Eu falei, você que escreve isso? Cara, se um dia você conseguir fazer o que você escreve, eu falei, você vai ser o maior comediante do Brasil. E ele falou, ah, você tá de sacanagem. Eu tô falando sério. Ele era bem nordestino, bem com uns taquesão mesmo. E aí, vamos embora, vamos fazer junto. Eu falei, mas eu queria escrever junto com você e tal. Aí eu ia lá com ele e falei, rapaz, esse texto aqui é muito bom, mas é muito parado. Eles ainda estavam usando o humor de rádio. Os artistas chegavam e ficavam em cena, parado, no humor de rádio. Falei, aqui, ó, a gente pode dar um tapa na cara, o cara cai. Mas como eu vou fazer isso? Deixa comigo, isso é comigo. Aí eu expliquei, falei, assim que dá o tapa, você rola assim. Não, não cai assim que você se machuca. Peraí, você tem que calçar com a mão. E fui dando essas dicas. Rapaz, fizemos o primeiro quadro, foi um estouro. O primeiro quadro que nós fizemos. Foi na TV, era o nome de um programa? A TV Tupi, chamava, ai, eu urco o programa. Aí fizemos o primeiro, foi uma porrada. E os grandes naquela época, que era a dupla assim, que era o auge da época, era o Santa Cruz e o Zé das Mulheres, que é o Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro... Quer usar bonitinho? Não, o Lúcio Mauro. Desculpa. O Lúcio Mauro é que fazia o Félia, fazia o professor Raimundo lá. Ah, caralho. É, aquele que fazia, me enxergo. Eu ria muito, porque tudo aquilo era sacanagem, o que ele fazia com o Chico. Aquele menininho das perninhas, do cabeçalho. Ele tinha um... Rapaz, toda vez que ele entrava para fazer o quadro dele, porque era ao vivo, eu corri e ficava assistindo. O cara, ele tinha um tempo, né? O Lúcio Mauro, além do grande ator que ele era, ele tinha o tempo certo da piada. Ele sabia a hora de parar, a hora de olhar. Então, eu sempre me espelhei nele para fazer com o Renato. Eu me espelhava nele. Falei, porra, que o Lúcio daria essa parada e tal. Eu me espelhava muito nele. E fui bem me espelhando. Então, era isso aí. Era o Zé das Mulheres e o Janjoca. Mas era espetacular. Eu me baseava. Aí, só que depois surgiu o Dedé e o Didi. E nós fomos ultrapassando eles. Porque a gente levava porrada, caia no chão. Pulava pela janela. Que era o humor do palhaço de circo. É, um dia eu arrumbei. Eu falei com o Renato, pula pela janela. Ele pulou em cena ao vivo. Ele falou assim, pula pela janela. Ele pulou pela janela. Ele, pá! Ele era maluco. Ele fazia mesmo. Ele pulou de cara. E eu peguei a moto, rodei, rodei e entrei no cenário. Quebrei o cenário. Porra, o povo ficava louco. Eles levantavam. Era o único comediante que eles levantavam para aplaudir. E a plateia gritava. Aí, no outro domingo, a gente entrava e a plateia... Aí, começamos a pegar. A única coisa ruim foi que, no dia de receber, descontaram o meu salário do Renato Senari. A gente entrava e 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 a